Uma reviravolta surpreendente, Caio Rosa, o jogador que muitos haviam esquecido, está fazendo manchetes ao levar o Cruzeiro aos tribunais. Caros torcedores do Cruzeiro, antes de prosseguirmos, pedimos seu apoio, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuarmos. Caio Rosa, um meia que mal estava na memória da torcida do Cruzeiro, decidiu processar o clube, alegando que está sendo injustiçado financeiramente. Ele foi transferido pela Raposa em outubro de 2020 e agora busca uma parte da venda, exigindo a entrega de 10% do montante total da negociação, que atingiu 3,4 milhões de reais. Vendido ao Charja, dos Emirados Árabes Unidos, por 3,4 milhões de reais, Caio Rosa passou pelo Cruzeiro de maio de 2018 a outubro de 2020. Segundo o próprio jogador, tanto ele quanto o clube concordaram com uma cláusula contratual que previa o repasse de 10% dos direitos econômicos para o jogador, mas essa cláusula só seria acionada em caso de venda do jogador. O processo legal está em seus estágios iniciais, e o Cruzeiro ainda não foi oficialmente notificado. Ambas as partes optaram por não se manifestar até o momento, mas é provável que tenhamos mais informações em breve. Aos 22 anos, Caio Rosa atualmente joga pelo Al-Amria. O próximo jogo do Cruzeiro será contra o Santos, na quinta-feira, 14, pela 23ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, às 19h. A Raposa enfrenta uma sequência de oito jogos sem vitória e está perigosamente próxima da zona de rebaixamento, com apenas 26 pontos na tabela. E agora, torcedor, qual é a sua opinião sobre esse caso? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo.